20.000, nossa, caralho, minha garganta tá doendo, que lindo, velho, eita porra, caralho, porra, calma aí, cria, cria isso, ai, e ela tá imitando Faust Night na cordinha, o homem, que isso, eu tô, porquê, sei lá, deve ter arrebentado a piroca ali, mano, imitando o Faust Night, esse jogo imita tudo, né, The Walking Dead, é, sei lá, foda-se, ah, não vou abrir porra nenhuma não, nada pode dar errado com esse plano seu boneco é troco, às vezes residentível, é, também não paralho mano, que porra aconteceu aqui, porque ele tá com esse bagulho foda-se opa, não abre paralho que paralho ah, dá pra ir pra favela loucura meu Deus eu apertei o Windows e apareceu o Windows ali esse bicho nonoivido ai 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 mas lutei um pouquinho, não é? Ah, não vou lutear mais não, foda-se. Fazer comida, não morre. Ah, não pega a minha palma, não sei. Ah, a palma não pega, velho. Ah, não pega, mano. Ah, velho, eu queria ter uma Ghosts RL. Mano, e se eu comprar aquela Ghosts RL da Fifine? Pô, todo mundo falou bem, velho. Daquilo. O problema é que eu acho que não vai... Eu acho que não dá pra pôr esse mic nele. De qualquer forma, não vai dar pra tirar isso, né? Mudar isso. É triste. Queria ter um pau. Só corta a sua voz. Entendi. Ai! Para, tem outro ali. Vaza, vaza, vaza. Rala, rala peito, maluco. Sai. Ué. Tem munição, não? Pobre. Ai! Ah, não. Caralho, e aí, galerinha? Deve ser o Crane. Posso te ver pelas câmeras de segurança. Eu mesmo. Falar pelo interfone. Sim, sou eu. Meu nome é Crane. Use o elevador. Aperte o botão para o andar inferior. Entendi. Beleza. Quebrou bom pé. Pode crer, Mimi. Menos um. Alguém quer me dar... Alguém quer me doar 50 reais? Com a pesquisa do Dr. Ziri, o Dr. Kandem tem uma chance real de desenvolver uma cura. Quero comprar Mac, mano. Fiquei sentindo quando... Pô, vou me doem, eu sou pobre. Estávamos empolgados com a chance de estudar o vírus rara. Sem falar que a GRE nos pagava muito bem. A propósito, estávamos usando a energia reserva, então temos funcionalidade mínima. Precisei de energia extra para meu último experimento e os geradores superaqueceram e desligaram. Sim. Putz. Quer comprar uma mesa para mim? Eu não, você já tem? Ixi. Tem que subir aqui? Ih, o ratinho. Tadinho. O ratinho. Acabou agora, hein? Mó fome. Eu estou aqui na minha mesa, não cabe uma Ferrari, né? A minha melhor. Ai, caralho. Obviamente não vai caber uma Ferrari, né, Mimi? Você é doidinha. Ai, ai. Você é muito bobinha, né, velho? Cabe um PC, né? Pelo menos. Obviamente não vai caber uma Ferrari, né? Ai, ai. Ué. Ah, tá. Tudo bem. Agora siga pelo corredor principal. O laboratório fica à esquerda. Quando a epidemia aconteceu, Zir e eu ficamos na quarentena para trabalhar na cura. Sabe quem deveria nos proteger? Danilo Suleman. O próprio Rice. Puts. Pera, eu voltei aqui? Puts, eu voltei aqui, velho. Tá me chamando de doidinha, mano. Vou cancelar você. Puts. Caralho, que gigante, velho, esse lugar. Ah, mas nem foi Dan. Pode crer. Ah, tá. Por que que você não falou? Nossa, ele morreu. Coitadinho. Tranquilo. Tranquilo. Nossa, mano. O que é isso? O que é isso? Isso deu só uma, cê viu? Deu uma bicuda pra ficar esperto, já. Ah, cê cura, né? Ninguém é de ferro. Cê tá vivo? O que é isso, velho? Paralho, isso aqui. Esgueire-se por trás de seus inimigos e mate-os. Quanto mais atleta... Mano, é que esse aqui é bem específico, né? Vou pegar esse aqui, vai. De matar o pessoal por trás é bem específico. Ah! Ai! Putz, não abre. Não abre, Kreeny, agora. Parece um leão exibixo. Ai, caralho! O que eu faço, mano? Vai entrar que eu morro. Caralho! Eu morro mesmo. Nossa senhora, que dano. 175 de vida. Ah, mãe, tá on. Tá, não é aqui então, né? Eu acho. Calma aí. O que que é isso? Ah, tá. Saiu vídeo novo. Vídeo não, né? Foi um short, na verdade. Foi um short. Ah, era ali mesmo, ué. Ué. Tem isso aqui, mas tá trancado. Tem que explodir a porta. Oi, Enzo. Tudo bem? Com a moceta. Ah, engraçadinho. Esse jogo é tão hilário. Eu acho que eu fiz merda. Ah, foda. Vai tomar nesse teu cu. O cara ativou o bichinho e... O bichinho. Quer dizer, ativou? Ativou. Olha ele aqui, ó. Ah, não. Não, não era bichinho não, então. Agora sim tá abrido. Abrido. Ah, eles foram mesmo. Nossa senhora, o loot dele foi parar ali. Que loucura. Que loucura. A gente vai tudo? Ui. 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 Tanto ele quanto a gente sentiam a necessidade de ficar e ajudar as pessoas. Ah, foda-se. Filhinha. Vai. Menino sem cabeça. Caralho, duzentos Você pode criar um novo item Que item? Esse aqui? Os caras perdem a cabeça, né? É cada coisa, viu? Ah, aperta o botão na porta para iniciar o processo Eles vão dormir Caralho Ai, meu Deus Morreram Caralho Eu achei que eu ia ter que atirar neles Ai, ai Nossa, eu não lembrava disso aí, não, velho Eu lembro poucas coisas Como que esse cara está aqui há tanto tempo, velho? Sem comida nem bebida Posso te mostrar uma foto? Não, não, só, só, só um momento Tudo bem Vamos deixar funcionando Vai levar algum tempo Agora, o que você queria dizer? Ei, é ele Esse é o agente da GRE que eu estava falando Qual o nome? Amir Sim, sim Amir Goreishi Por que você tem essa foto? Por que você tem essa foto? Todos eles são os desgraçados Mentirosos E sem coração Entendido, doutor E obrigado Manterei contato E de milhões Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Ele olhou as amostras Ele olhou as amostras de ter sido infectado do Ziri E disse que há uma chance de encontrar a cura Se ele puder conseguir o resto dos dados do Ziri Que estão com o Ryze Como eu não sei onde o Ryze se esconde É melhor encarar os malditos da GRE E ver o que eu consigo Pode querer, Crane É isso aí É isso aí